Atlético e Flamengo fazem nesta sexta-feira o duelo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro negro goiano busca no Rio de Janeiro reencontrar o caminho das vitórias após a derrota para o esporte em Recife. E se pontuar no Maracanã, o dragão pode, inclusive, complicar a situação do time carioca na briga pelo título do Brasileirão. Eu acho que o simples fato de estar enfrentando um Flamengo ou enfrentar qualquer outra equipe grande, ou as equipes da Série A, na verdade, é uma oportunidade muito grande. E temos que desfrutar disso, de estar jogando uma Série A. O palco que vai ser o jogo, o Maracanã, é um estádio com muita história. Então, eu acho que nós temos que desfrutar desse momento que estamos vivendo na Série A, já é o segundo ano do Atlético. Então, eu acho que é desfrutar a cada momento e não pensar na briga pelo título ali, que pode atrapalhar o Flamengo ou ajudar o Atlético. Pensa somente que temos nossos objetivos. Fazer os 45 pontos para poder ficar na Série A mais um ano e passo a passo rumo aos nossos objetivos. A vitória do Atlético Mineiro sobre o Grêmio em Belo Horizonte neste meio de semana também pode ter sido decisiva para definir quem levantará o troféu ao final da temporada. Com este cenário, a eliminação na Copa do Brasil e a Libertadores sendo talvez a única possibilidade de título da equipe de Renato Gaúcho, faz com que o momento seja o melhor para o Atlético encarar o Flamengo. Enfrentar o Flamengo em qualquer circunstância é barra pesada. O time é qualificado, tem um grande elenco, mas sofre o desgaste da temporada, do calendário apertado, muitos jogadores lesionados e o time perdeu o rendimento. Então, eu diria que se tem um momento bom para enfrentar o Flamengo é agora. O atlete tem todas as possibilidades de conquistar uma vitória. O Flamengo caiu visivelmente de rendimento e a expectativa já não é a mesma em relação ao Campeonato Brasileiro, porque ele já é quase do Atlético Mineiro. Bom para o Atlético. Outro fator motivacional é que o time goiano já conquistou resultados importantes jogando fora de casa nesta Série A. Dos 37 pontos conquistados até agora, 18 foram longe de Goiânia. Eu tenho uma expectativa muito grande desse jogo do Atlético contra o Flamengo no Maracanã. O Atlético tem a mania de jogar bem fora de casa, exceção ao jogo contra o Bragantino e contra o Esporte. Mas outros jogos o Atlético jogou muito bem, contra o Grêmio, contra o Santos, enfim, foram vários jogos que o time do Atlético jogou bem. E com a volta do Maranhão, o meio campo fica mais forte. Então a minha expectativa é de que o Atlético fará um grande jogo, podendo surpreender o Flamengo em pleno Maracanã. Enquanto tem o retorno do volante William Maranhão, que estava suspenso na última rodada, o técnico Eduardo Souza não contará com Arnaldo e Ronald, que cumprem suspeição diante do Flamengo. Já Renato Gaúcho tem mais problemas para definir a escalação do Flamengo. O treinador não contará com Diego Ribas, Arrascaeta, Felipe Luiz e Pedro, entregues ao Departamento Médico. Por outro lado, os zagueiros Davi Luiz e Rodrigo Caio voltaram a treinar com bola e podem ser novidades contra o Dragão.